E aí, Sermani, conta pra gente, e o David, a promessa do Santos? É, o David é um menino que tem muito potencial, estreou nesta quarta-feira que passou, nesta terça-feira que passou contra o Botafogo em Ribeirão Preto, jogou há pouco tempo, mas no final do jogo fez uma jogada linda, que quase saiu o terceiro gol do Santos. Agora tem um problema, esse menino tem contato com o Santos até metade do ano que vem, ou seja, no final desse ano, ele pode assinar com quem ele quiser. Então eu acho perigoso colocar esse menino pra jogar, ou ele renova o contrato ou ele vai continuar na base. Porque se você colocar esse menino na vitrine, expondo pra todo mundo, vai crescer os olhos de todos os times pra cima do Santos. E é um perigo, repito, deixar esse menino em campo. Tem que renovar o contrato, se não renovar, volta pra base.